Hoje iremos contar a história de Lairton e seus teclados. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho aí, comente se possível. Compartilhe aí com os amigos. Lairton Paulino da Silva, mais conhecido pelo nome Lairton e seus teclados. Nasceu no dia 14 de julho de 1972. É natural de Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Aos 8 anos de idade, o menino Lairton aprendeu a tocar sozinho violão, guitarra, teclado, entre outros instrumentos. Lairton veio de uma família muito humilde. Na sua juventude teve que se desdobrar para conciliar a música com o trabalho de vendedor ambulante, função que exercia para ajudar os pais no sustento da casa. O cantor na época era muito novo e quem o acompanhava nos shows era o seu pai. Aos 17 anos ele resolveu deixar a sua cidade, o Alto Alegre do Pindaré, para seguir sua vocação à música. Lairton foi morar em Santa Inês, município do Maranhão, na casa de Dona Zuzú. Com o tempo, ele sentiu que estava incomodando por chegar tarde do trabalho e resolveu ir morar com uma outra amiga, chamada Raimunda, que cantava com ele na igreja e na renovação carismática católica. Mas como ele chegava muito tarde porque tocava nas casas de Seresta, ele ficava com vergonha de acordar amiga e às vezes dormia no chão da garagem ou até mesmo na rua. Mas com todo esse sofrimento, ele não queria voltar para casa. Ele tinha prometido para a mãe dele que quando voltasse para casa, voltaria com um disco na bagagem, já que a única bagagem que ele tinha levado era um pá de tênis e duas mudas de roupas. E o mais importante, a fé e a força de vontade. No começo, ele passou por algumas bandas musicais, cantou muito na noite e fazia shows em Casa de Seresta. O tempo passa e em 1998, Lairton deu um grande pontapé inicial na sua carreira. Ele teve a brilhante ideia de enviar uma fita para a gravadora Gema, obtendo sua aprovação e a gravação do seu primeiro CD. A música Morango do Nordeste fez Lairton ficar conhecido em todo o Brasil. Em poucos meses, o CD atingiu um milhão de cópias vendidas. Lairton caiu no gosto do povão e conquistou nada menos que sua madrina, Marlene Matos, na época produtora da apresentadora Xuxa, que o lançou na mídia através do programa Planeta Xuxa, consagrando de vez a carreira do artista. As músicas de Lairton chegaram primeiro às rádios do Nordeste e assim foi se espalhando por todo o Brasil, chegando a atingir a marca de 3 milhões de cópias no ano de 2000. O segundo CD, Lairton e Seus Teclados Vol. 2, foi lançado no ano de 2000 e já na sua divulgação foi denominado pelos fãs de Moranguinho 2 e vendeu mais de 500 mil cópias. Composto por 16 faixas, com 3 músicas inéditas, entre elas Paixão e Loucura e também trazendo algumas composições conhecidas pelo público, a música Tentei Te Esquecer foi a grande aposta do CD. Lairton e Seus Teclados é sucesso total nas rádios e TVs e é lotação nas grandes casas de shows de todo o Brasil. Quando ia aos programas de TV, chegava a atingir 30 pontos de audiência no Ibope. Daí para frente, muitas coisas mudaram na vida do ser esteiro mais conhecido do Brasil, Lairton. Uma coisa que nunca mudou foi seu jeito simples e atencioso com seus fãs. O terceiro CD mostra que a simplicidade do nordestino de origem pobre não impediu de conviver com o sucesso, mantendo o estilo romântico no novo trabalho que tem como música principal a Nordestina, que vendeu mais de 100 mil cópias em apenas uma semana. Muito religioso, Lairton não deixa de agradecer a Deus e a família pelo sucesso alcançado. Embalando o Brasil com seu romantismo que arrasta multidões, Lairton lança o seu quarto CD, intitulado Lairton 4. O disco começa com a versão acústica de Morango do Nordeste, canção pela qual o artista tem um carinho especial. Sendo que a música de trabalho é Anjo Azul, que foi sucesso total. O sucesso não para. Lairton lança o quinto CD em novembro de 2002. E também o seu primeiro CD ao vivo, que tem um repertório com mistura de músicas de todos os CDs anteriores e regravações de cantores consagrados como Chitãozinho e Chororó, com a música Alô. Dentro de vários trabalhos com músicas de sua autoria e das eternas gravações, Lairton lança seu primeiro DVD na cidade onde lhe acolheu como filho, Santa Inês, no Maranhão. E foi lá o palco de um mega evento, junto com a banda Gatinha Manhosa. Lairton lançou o CD Lairton e seus teclados e banda, pela gravadora DN Music de Fortaleza, Ceará. Um disco com 18 faixas com a música A Procura do Amor, Louca Saudade, Noite e Dia, entre outras. Ando à procura do amor, não quero mais olhar para trás. Meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer. Viver essa agonia vou enlouquecer, a minha noite, o dia, tudo sem você. Lairton participou de vários programas de TVs no programa da Hebe, em 2000. Lairton também recebeu disco de ouro no programa Raul Gil, lançou o CD volume 2 no programa do Faustão e recebeu disco de diamante por um milhão de discos vendidos. O segundo disco conquistou disco de ouro no programa do Fábio Júnior. Na política ele também teve participação. Lá em 2018, Lairton foi candidato ao cargo de deputado federal do Maranhão. Mas não chegou a ser lento. Em 2019, assinou o contrato com a gravadora Som Livre e no mesmo ano lançou a música Amigo Locutor, com selo da gravadora. Amigo Locutor, toca aí no rádio, uma canção daquela... No mês de setembro de 2019, Lairton volta à sua cidade Alto Alegre do Pindaré e grava mais um DVB, comemorando 20 anos de carreira. Lairton até hoje faz sucesso e é muito querido pelo povo por ser uma pessoa carismática e humilde. Essa foi a história de Lairton dos teclados. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe o seu like, comente e compartilhe com os amigos. E não esqueça de ativar o sininho para assim que postarmos vídeos novos aqui no nosso canal, você ser notificado.